Hoje eu vou preparar uma massa de rocambole, vou preparar um rocambole aqui de doce de leite que é delicioso, tá? Então eu vou começar aqui preparando a massa. Então gente, aqui eu vou começar batendo seis claras. Vou bater bem até ela ficar bem novo, tá? Olha pessoal, como ficou a clara. Agora eu vou acrescentando a gema aos poucos, tá? São seis gemas, eu vou colocando aqui e vou batendo. Olha, já bati bem as gemas também, olha como fica. Agora eu vou colocando aqui uma xícara de açúcar peneirado, tá? Vou colocando aos poucos e vou batendo. Vou colocar uma colher de chá de essência de baunilha, é opcional, tá? Só pra dar um sabor aqui na massa. Só uma colher de chá. Olha como cresce aqui a massa, tá? Agora eu vou misturar a farinha de trigo. Agora já não é mais na batedeira, é na mão. Vou colocar pra cá. Agora eu vou acrescentar uma xícara de farinha de trigo sem fermento. Vou acrescentando aqui e vou misturando. Até misturar toda a farinha. Já misturei toda a farinha, fui peneirando e misturando. E essa massa aqui, ela não vai fermento. Olha que massa bonita. Não vai fermento aqui. É só ovo, açúcar e farinha de trigo. Eu coloquei uma colher de chá de essência de baunilha, mas é opcional, tá? É a gosto. Se não quiser, não coloca. Agora eu vou colocar na forma. O forno já está aquecendo. E fica assim. Não fica muito doce essa massa. É levemente doce. Porque já vai o recheio aqui de doce de leite. Aqui tá prontinho. Agora eu vou colocar na forma. Então, gente, olha. Eu tenho essa forma grande aqui. Tem que ser numa forma grande pra ela ficar bem espalhada, né? O ideal é colocar o papel manteiga no fundo da forma. Só que eu não tenho. Aí eu passei bastante margarina e coloquei um papel toalha em cima para não grudar a massa. Então, aqui é papel toalha e manteiga, tá? Dá certo também. Que a massa não pode grudar de jeito nenhum. Agora eu vou colocar essa massa aqui. Olha que massa linda. E vou espalhar aqui muito bem. Agora eu vou espalhar aqui, olha. Arrumar direitinho. Pra ela assar por igual aqui. Vou deixar os ingredientes anotados na descrição do vídeo, tá? Pra vocês não perder essa receita maravilhosa. Agora eu vou levar ao forno. E aqui está a massa, gente. Olha que massa macia, deliciosa. Agora eu vou rechear aqui. Eu tirei da forma, né? E coloquei em cima desse pano de prato limpinho. Mas o papel ainda está embaixo. Eu tirei da forma com papel, tá? A massa não cresce muito mesmo. E assou com 15 minutinhos, tá? Com 15 minutinhos, coloquei o palito, saiu limpinho. Tá pronto. Não pode deixar ela ficar dourada por cima, senão ela resseca. Aqui eu vou rechear esse rocambole com doce de leite. Esse doce de leite aqui, eu tenho o vídeo no canal. Aí você assiste aí como fazer esse doce de leite. Muito fácil, tá? Pra você estar recheando seus bolos, trufas. Dá pra rechear tudo que você imaginar. Agora aqui, eu vou colocando. Aos poucos aqui, eu vou espalhar. Vou espalhar aqui esse doce. Bem espalhadinho, doce de leite. Agora eu vou enrolar. Tem que espalhar muito bem, tá? Pra ficar bem recheado aqui, todas as partes. Eu não vou colocar a camada muito grossa, não. Pra não ficar enjoativo de doce. Assim já é o suficiente, já. Pra mim, eu acho que é o suficiente. Agora eu vou enrolar. Então, gente, pra enrolar, eu vou fazer assim. Eu vou pegar aqui essa parte. Acho que eu vou virar ele, pra ficar mais fácil. Pra mostrar pra vocês. Vou virar aqui, pra ficar mais fácil pra me enrolar. E pra vocês verem também, né? Aqui tem o papel ainda, né? O que eu forrei no fundo da forma tá aqui. Aqui, eu vou pegar aqui, olha, com a ajuda do pano, eu vou dobrar aqui, olha. O começo é mais difícil, tá? Mas dá pra fazer. Olha, vou colocar assim. Fiz a primeira dobra, tá? Eu seguro aqui, olha, e puxo o papel. Puxo o papel. Agora eu vou, com a ajuda do pano, eu dou mais uma volta. Com o pano, olha. E puxo o papel. Tem que ficar certinho aqui. Essa massa é ótima. Seguro. Tem que ficar bem enroladinho. Ó, o papel tá ficando aqui pra trás, ó. Agora aqui. Com o pano novamente, eu puxo aqui, olha. E levo ele de novo. Seguro. E puxo. Puxo o papel. Aqui já saiu um pouco. Papel, vou recolher. Vou tirando o papel e vou enrolando o rocambola. Com a ajuda de um pano, tá? Um pano bem limpinho. Tá ficando bem enroladinho. Agora eu vou de novo. Olha. E vou tirar o papel. Terminei de enrolar. Agora eu vou tirar aqui, o restante do papel. Gente, olha o tamanho do rocambola que eu fiz. Bem recheado de doce de leite. Agora pra finalizar, pra ele ficar mais bonito, vou... Pode ver que a massa é tão ótima que não racha. Olha, ela não rachou, tá vendo? Muito macia, bem maleável mesmo. Agora eu vou... Aqui eu tenho açúcar de confeiteiro. Fica igual aqueles rocambole comprado, mas... Com certeza, bem mais gostoso, gente. Porque... É... Você sabe que você tá comendo, entendeu? Você fez. É bem fácil fazer. Eu sou um pouco exagerada. Joguei bastante açúcar pra ficar bem decorado aqui pra vocês, tá? Olha. Gente, olha como fica por dentro. Que lindo, bem recheado. A massa super... Fofinha. E bem maleável. Olha. Só de encostar, olha o doce de leite, olha. Tá vendo? Tá bem recheado. Espero muito que vocês gostem da receita. Façam aí na casa de vocês, que vocês vão adorar. Essa massa de rocambole recheada com doce de leite, que eu mesma fiz aqui em casa. Tá? Com muito carinho pra todos vocês. Agora, eu vou cortar aqui pra vocês verem a maciez. Olha a fofura dessa massa. Tá vendo? Olha. Muito macia, gente. Olha o espaço, tá bom. Olha aqui. Um abraço a todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.